É clama que me faltam os meus carinhos E dizem que não sou como antes fui E que meus beijos não apagam teus desejos Até me culpas que eu não tenha mais ninguém Reclama, compreende, me confoto Mas não me culpes porque nunca te amei Fosse deixado, abandona o nosso ninho A culpa é tua, não fui eu que fracassei Querem deixar-me, eu não posso mais prender-te Segue o destino, a liberdade eu lhe dou Pelo caminho será sempre a pretendida E nessa queda sentirás imensa dor Queres me deixar, vou sofrer porque eu te amo Te desejo muita sorte sem rancor E se um dia bateres em minha porta Pode entrar, eu te darei o meu perdão Querem deixar-me, eu não posso mais prender-te Segue o destino, a liberdade eu te dou Pelo caminho será sempre a pretendida E nessa queda sentirás imensa dor Querem me deixar, vou sofrer porque eu te amo Eu te desejo muita sorte sem rancor E se um dia bateres em minha porta Pode entrar, eu te darei o meu perdão E se um dia bateres em minha porta Pode entrar, eu te darei o meu perdão A viva é mais gostoso Balança, balança A viva é mais gostoso Ê, menino, balança aí, balança Angústia de esperar por si Tormento de esperar-se amor Angústia de não reveste mais Tristeza de não ouvir tua voz Assim ó Não poderei esquecer Nossa noite junto ao mar Contigo se foi a ilusão Angústia de esperar por si Ferindo o meu coração Um abração carinhosamente a meus amigos do canal do Youtube Clube do Brega, Puro Brega, Ítalo, Alicá, Meu Xará, Quilo C10, Formiga C10 Estão nas divulgações, vamos cantar comigo aí Angústia de esperar por ti Tormento de esperar-se, amor Angústia de não reveste mais Tristeza de não ouvir tua voz Não poderei esquecer Nossa noite junto ao mar Contigo, se foi a ilusão Angústia feriu meu coração Balança aí, a Vipa é mais gostoso É, vinhinho Balança, balança, balança Essa que é sucesso, Ítalo, Carlone, Alvivo Receba as flores que eu lhe dou E a cada flor um beijo meu São flores lindas que eu lhe dou Rosas vermelhas com amor Amor por você nasceu Que seja assim por toda a vida Amor por você nasceu E a Deus mais nada pedirei Querida, mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que eu sonhei Um dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro então casados Mais eternos namorados Mais eternos namorados Por os lindas eu vou lhe dar Que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida, mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que eu sonhei Puxa! Ao Vipa é mais gostoso No dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Por aí a passear No dia no futuro então casados Mais eternos namorados Roles lindas eu vou lhe dar Que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida, mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que eu sonhei A namorada que eu sonhei A namorada que eu sonhei Balonça aí 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 Balonça aí